Vamos falar agora sobre o chamado mercado de crédito. Mercado de crédito, né? Esse é o mercado que nós vamos ter aí duas espécies de agentes e nós vamos ter um agente que vai fazer uma operação intermediária, tá certo? Antes de explicar isso aqui, essas características, vem comigo, né? Quando a gente fala do chamado mercado de crédito, nós temos dois agentes extremamente importantes. Nós temos o chamado agente credor, também chamado de agente superavitário. O que é o agente credor? Professor, agente credor é aquele que tem crédito. Agente credor é aquele que tem recursos. É por isso que ele é superavitário. Ele está com sobra de recursos. E aí nós temos outro agente que é o agente deficitário, também chamado de agente devedor. Ou seja, é aquele agente que está precisando de recursos. Ele está necessitado de recursos. Então, veja, nós temos quase um bom negócio. Nós temos o agente superavitário, aliás, de acordo com o vídeo aqui, né? Nós temos o agente superavitário, né? Aquele que é credor, que está com sobra de recursos. E nós temos o agente devedor, que é aquele que está precisando de recursos. Imagina, você e o cunhado. Não é um risco a operação, né? Embora possa ser um bom negócio, né? Tá certo? É, professor, podia ser uma operação interessante. Eu emprestaria dinheiro, quer dizer, eu, agente credor, emprestaria os meus recursos para o agente devedor, o cunhado, e o cunhado me pagaria isso de volta e pagaria os juros. Os juros são sempre denominados de a remuneração do capital. A remuneração do capital que você emprestou dos recursos. Muito bem. Foi aí que o banqueiro apareceu, né? Porque ele percebeu que, para quem tem excesso de recursos, emprestar pode ser interessante, mas tem um risco muito grande, né? Tá certo? O devedor, por sua vez, o agente devedor, tem um outro problema. Ele precisa de recursos, mas como o risco é grande, é difícil ele conseguir alguém que empresta para ele. Então, o banqueiro disse, né? Don't worry, baby. Não se preocupe, né? Tá certo? Eu vou fazer a intermediação desta operação. Intermediação desta operação, professor? Sim, ele vai ficar exatamente no meio da operação, né? Tá certo? Aqui no meinho, né? Deveria ter feito um diagrama para isso, professor. Tá bom. Na próxima, eu vi no outro vídeo, que eu vou tratar mais sobre essas operações. Eu vou colocar aqui a figura do intermediador. Então, o que acontece, né? Você é chamado, agente credor, a depositar os seus recursos do banco. Olha, deposita aqui numa conta poupança, viu? Além da correção monetária, a gente paga, né? Uma remuneração, né? Por este capital parado. Que tal adquirir certificados de depósitos bancários, CDBs, né? Nós vamos pagar aí uma remuneração interessante. 90% do DI, né? Tá certo? Então, dessa forma, os agentes credores superavitários depositam os seus recursos nas instituições bancárias, né? E as instituições bancárias vão emprestar esses recursos para os agentes devedores, os agentes deficitários. É aí que ocorre, logicamente, a chamada operação de crédito. Meu querido, operação de crédito é aquilo que chama-se, todo mundo chama de operação de empréstimo. Ah, eu vou emprestar, tomar dinheiro emprestado. Ah, eu quero tomar dinheiro emprestado para fazer uma viagem. Eu quero tomar dinheiro emprestado para aumentar a minha casa. Tá certo? Ah, tem outros que vão falar assim, não, eu contraí o financiamento no mercado. Contrair financiamento é tomar dinheiro emprestado. É contrair operação de crédito. Não é, logicamente, que para que o banco possa emprestar dinheiro para você, ou seja, realizar uma operação de crédito, ele precisa dos agentes superavitários depositando recursos dele. E como este é um mercado formado pelas operações de crédito, bingo! Por isso que ele tem o nome de mercado de crédito. Agora sim, nós podemos ir para as definições deste mercado de crédito, tá certo? Mercado de crédito, meus amigos, ele é um mercado de curto e médio prazo. Curto e médio prazo é porque os agentes deficitários, em regra, precisam de recursos para o curto e médio prazo. Olha, eu preciso comprar um celular novo, porque o celular é importante para me comunicar com a minha família. Tá certo? Olha, eu preciso comprar uma geladeira nova. Não é? Eu preciso trocar minha televisão. Não é? Então ele é um mercado de curto e médio prazo. E as empresas procuram o mercado de crédito, principalmente na busca do chamado capital de giro. Como assim capital de giro? Olha, estamos chegando no final do ano e vai ter o décimo terceiro e a empresa não tem caixa pra pagar. Então ela vai contrair o mercado, né? Vai contrair o empréstimo aí. Professor, é no mercado de crédito que é negociado, por exemplo, crédito direto ao consumidor? É. Como é que você sabe? Porque eu tô lendo do seu lado, professor. Pra que eles são de bens de consumo? Exatamente, né? Tá certo? As grandes financeiras fizeram fortunas financiando esse mercado. O chamado mercado de bens de consumo, né? Veio na década de 50 justamente pra isso, né? Grandes redes como Casas Bahia, Marisa, Pernambucanas, cresceram por quê? Porque nos seus grupos existem instituições. A Casas Bahia não é uma financeira, mas tem uma instituição financeira que opera junto a ela, oferecendo o crédito direto aos seus consumidores, tá certo? É a operação de crédito. Muito bem. Os bancos, né? Tá certo? Comerciais fizeram muito dinheiro e ainda fazem até hoje financiando capital de giro para as empresas. Ah, professor. E cheque especial, professor? Cheque especial? Quando se entra no especial, você sabe. O dinheiro não é seu. É do banco. Então, na verdade, o banco está emprestando. É uma operação de crédito. E o crédito rotativo, professor? Também é outra operação realizada no mercado de crédito. Professor, praticamente qualquer financiamento, operação de crédito deste que ocorra no mercado, é no mercado de crédito, que logicamente é regulado, fiscalizado, controlado pelo banco central, né? Tá certo? O banco que fiscaliza os bancos. Isso mesmo, professor, né? Em sabendo isto, vale mencionar que quem que opera no mercado de crédito, né? Os chamados mercados comerciais, mercados comerciais, bancos, aliás, perdão, bancos comerciais, banco comercial, ele tem esse nome porque ele opera com uma carteira chamada carteira comercial. Carteira comercial significa depósitos à vista. Depósito à vista é depósito que você faz em conta corrente ou em conta poupança. É depósito à vista. Carteira comercial. Todo banco que opera com conta corrente, pessoa física, tá certo? E com caderneta de poupança, tem uma carteira chamada carteira comercial. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial, tá certo? Há sociedades de crédito, financiamento e investimento. Essas sociedades de crédito, financiamento e investimento, elas são conhecidas pelo povão como as financeiras. Ah, professor, as financeiras, né? Pegue um crédito barato, consignado, né? Baratíssimo, tá certo? O mais importante é que cada um faça aquilo que tem que fazer, né? Muito bem, vamos a uma questãozinha que caiu. Cefá Santa Catarina, olha aí, né? Tá certo? Secretaria de Fazenda nem é uma instituição financeira, é uma instituição fiscal. Mas ela cobrou e a questão cai perfeitamente pra sua prova. Na verdade, eu já devia ter dado essa questão no primeiro vídeo, né? Tá certo? Mas vai ficar aqui mesmo. O sistema financeiro, até porque você sabe melhor agora. O sistema financeiro é segmentado nos seguintes subsistemas, né? O mercado. Na verdade, a pergunta que ele fez não tá bem feita, né? Ele deveria falar assim. O sistema financeiro é segmentado nos seguintes mercados. Porque, ó, o mercado, o mercado, o mercado, o mercado, o mercado. Tá, então vamos lá. Mercado de crédito formal e informal. Isso é besteira, né? Mercado de crédito informal existe, professor? Existe e você nunca trabalha com ele. Chama-se a Jota. Tá certo? O risco é muito grande para quem vai tomar crédito com eles, né? Muito bem. Não vou entrar em detalhes que não é o meu objetivo aqui. Respeito todas as profissões. O mercado financeiro, mercado de capital, mercado de capitais, mercado monetário, mercado não monetário. Ih, tá errado já, né? Que mercado financeiro? Mercado financeiro que se divide em mercado de crédito, mercado monetário que nós já vimos, mercado cambial que nós já vimos e o mercado de capitais que nós vamos ver. Também chamado mercado de títulos e valores mobiliários. A alternativa C é a correta. Então, para que essa questão, examinador, fique mais bem elaborada, o senhor, por favor, da próxima vez, coloque. O sistema financeiro está segmentado nos seguintes mercados. Porque quando o senhor usa a expressão subsistema, vai nos lembrar do subsistema regulador, fiscalizador, banco central, SUSEP, PREVIC, CVM, Conselho Monetário Nacional e o subsistema operador, operativo ou intermediador. Qualquer um desses três nomes. Que é onde atuam as instituições privadas, financeiras, que operam, entre outras, na intermediação de recursos do mercado. Bradesco, Itaú, Caixa Econômica. São alguns exemplos. Santander, né? Tá certo? Professor, o senhor falou Caixa Econômica Federal? Caixa Econômica Federal. Depois de outro momento eu vou comentar. Ela é uma instituição pública, assim como é o Banco do Brasil, Banco do Brasil Sociedade Aproveitista, Caixa Econômica Federal e Empresa Pública, mas elas não regulamentam e não fiscalizam, tá? Então eu já vi, por exemplo, textos que colocam lá, ah, o subsistema regulador bota Caixa Econômica Banco do Brasil. Na verdade está inadequado. Caixa Econômica e Banco do Brasil não regulamentam. Elas operam fazendo intermediação financeira. Como elas operam fazendo intermediação financeira para o Estado brasileiro, não é? Então elas são chamadas também de entidades de apoio, tá ok? Mas aí apenas um esclarecimento para que não fique um ruído na nossa conversa. Nesse momento o que interessa é que essa questão aqui, né? O que ele deu é, na verdade, ele queria saber o mercado, o sistema financeiro está dividido em mercado de crédito, mercado monetário, cambial e de capitais. Próxima questão, mais interessante ainda, né? Tá certo? Da mesma Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina. Qual das afirmativas abaixo expressa corretamente a relação entre o mercado de crédito e a instituição financeira? No mercado de crédito são realizadas operações de curto prazo de compra e venda de moeda estrangeira? Não. Aí não é mercado de crédito, é mercado cambial, tá? Está errado aqui. B. No mercado de crédito são realizadas operações de curto e curtíssimo prazo com títulos públicos? Eu não mencionei na aula, né? Quando eu tratei, por exemplo, de mercado monetário. Mas no mercado monetário são negociados no open market, né? Os títulos do Tesouro Nacional, os títulos públicos. Em outro momento, quando eu abordar a Selic, eu vou abordar melhor essa temática. C. No mercado de crédito, a instituição financeira parte das relações jurídicas, junto aos agentes econômicos, superavitários, deficitários. Até aqui está correto. Contudo, sem assumir os riscos, os direitos e obrigações respectivos, uma vez que o detentor tomador de recursos não se relaciona diretamente. Sem assumir os riscos, não. Se o banco, ele entra no meio da operação, né? Ou seja, ele vai entrar aqui bem no meinho, aqui, entre o credor e o devedor, é que o banco está intermediando e ele está assumindo os riscos. Então, por conta disto, quando ele usa aqui essa expressão, né? Sem assumir os riscos, está errado. D. No mercado de crédito, a instituição financeira é parte das relações jurídicas, junto aos agentes econômicos, superavitários, deficitários. A instituição financeira é parte das relações jurídicas, junto aos agentes econômicos, superavitários e deficitários, assumindo os riscos. Ela assume os riscos, lógico. E os direitos e obrigações respectivas, uma vez que o detentor e o tomador de recursos não se relacionam diretamente. Não. Eles não se relacionam diretamente porque entre eles existe o banco. Você depositou na sua carreta de poupança, o dinheiro fica parado. O banco vai emprestar para terceiros. Para quem? Não é da sua conta. O que é da sua conta é se o seu dinheiro está protegido e se está sendo remunerado. Da mesma forma, quando a gente vai pegar algum dinheiro emprestado no banco, ou seja, contrair crédito, não interessa de onde vem o dinheiro. Interessa que o banco está emprestando para você. É assim que funciona essa operação. Então, a alternativa dado é a alternativa correta. Muito bem. Mais tarde, eu vou preparar mais aulas para deixar você afiado para o seu concurso. Eu quero você lá e gabaritando a prova, né? Tá certo? Muito bem. Até a próxima. Olá, seja bem-vindo. Eu já aproveitei centenas de pessoas. Ajudei muita gente a conquistar o sonho de ser aprovado em um concurso público. E eu quero continuar com isso, com essa minha missão de ir ajudar você também a ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. E para isso, nós montamos o melhor curso preparatório do Brasil para o cargo de agente comercial. Eu quero aproveitar, inclusive, e passar para você quais são as vantagens de você ser aluno aqui nosso do Vencendo Concursos. Acompanhe aí comigo. Vamos lá. Olha só. Vantagens do curso. Primeiro, você terá no curso acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso. Chega no seu e-mail caixa de mensagens principal. Pode também, de repente, ir para caixa de mensagens promoções ou até mesmo spam. É importante que você dê uma olhada nessas três caixas de mensagens. Tá bom? Nessa ordem. Vamos dizer assim. Bom, você também terá acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. É isso mesmo. Quantas vezes você quiser e, ainda mais, o curso fica válido para você durante um ano. Olha, sabe o que é legal? Porque em breve nós teremos concurso para a Caixa Econômica Federal. E as matérias do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal são praticamente as mesmas. Então, basicamente, você simplesmente pode dar continuidade nos seus estudos para se preparar para a Caixa Econômica Federal. Por isso, agrega valor você ter um curso preparatório com validade de um ano. Além disso, você terá no curso teoria e questões comentadas. Olha só, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. É isso mesmo. Pois sabemos que uma das melhores maneiras, formas aí, de você se preparar é por meio de questões. Então, o que acontece no nosso curso preparatório é só para você compreender melhor. Você vai ter a parte teórica, que já tem questão comentada, inclusive, porque no decorrer das aulas, os professores já vão resolvendo questões. E aí, nós temos também módulos só de questões comentadas, ok? Bom, você também vai ter material em PDF. Esse material em PDF são os slides que os professores utilizaram para gravar as aulas. Nós transformamos em PDF para ficar mais acessível para você, para você conseguir acompanhar melhor as aulas, tá bom? Ok? Beleza? Lembrando que o nosso foco aqui não é o material em PDF e sim as aulas em vídeo. E você vai fazer parte também num grupo no WhatsApp, no WhatsApp, para você receber notificações, atualizações do curso. Quando a gente fizer algum aulão, você vai ficar sabendo, ok? Ó, normalmente nós deixamos o grupo fechado, tá? Na maioria das vezes, o grupo vai estar sempre fechado. Por quê? Porque, primeiro, acreditamos que o foco não tem que ser grupo e sim você estudar. Foi assim que eu passei em concurso público, estudando individualmente. Sentava no meu cantinho lá e mandava bala estudando sem olhar para isso, aquilo, outro. Porque, ora, vem notícias boas, mas também vem muita notícia ruim. E isso pode acabar desagregando você do curso preparatório, quando você tem alguém que está meio que desanimado. Então, a gente entende que o grupo não é para ficar aberto, é para ficar fechado, para você receber, na verdade, notícias a respeito das atualizações do curso ou alguma coisa extra que a gente possa fazer, ok? Além disso, você vai receber três bônus. Primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas, milhares de questões. Ultrapassa a casa de duas mil questões aí, gabaritadas, para quê? Para você treinar. Então, você vai fazer o quê? Você vai baixar esse caderno de questões de todas as matérias e vai começar a resolver as questões e verificar, claro, o seu desempenho. Normalmente, cada caderno de questões tem 200 questões ali para você estudar, tá bom? Para você exercitar. Isso aí é um grande simulado, vamos dizer assim, né? Mas além disso, além do caderno de questões, você vai ter também direito a dois simulados comentados, igualzinho a banca. 70 questões, mesma divisão, nós fazemos. E aí você vai resolver essas questões, depois vai assistir ao comentário em vídeo dos professores. Olha que magnífico, gente. É show de bola, né? Ó, dificilmente você vai encontrar isso por aí em outro cursinho preparatório. Além disso, duas redações corrigidas. Você vai ter aulas no curso preparatório sobre redações técnicas de redação. E vai ter o direito a duas redações corrigidas da nossa professora especialista. Ela encaminha o tema, você faz a sua redação, envia para ela, ela corrige e te fala onde você precisa melhorar. Olha que sensacional. Redação por redação. É de maneira individual que isso acontece, tá? É fantástico. Duas redações corrigidas. Ó, se você fosse pagar para alguém corrigir suas redações, no mínimo você pagaria 100 reais cada redação. E aqui está tudo incluso no pacote. Os simulados, por exemplo, você pagaria facilmente 100 reais cada simulado. Então faz a conta comigo aí, ó. Se você fosse pagar dois simulados, 200 reais. Duas redações corrigidas, mais 200 reais. São 400, mais o valor do curso. Pois é. Sabe o que acontece? Nós estamos com um valor super especial de lançamento. Olha só, gente. De 597 reais, todo esse pacote, por apenas 197 reais ou 12 vezes de 19 reais e 65 centavos. É ou não é uma super promoção especial. Então, se você realmente está na pegada de passar nesse concurso público, você precisa estudar aqui com a gente, não vencendo concursos, porque aqui você vence. Então, ó, só para recapitular, quero trazer de novo para você o que você vai ter de direito. Qual é a sua oportunidade? A sua oportunidade é ter um desconto por tempo limitado. Nós não sabemos até quando vamos conseguir segurar esse valor. Curso online, gabaritando o Banco do Brasil, para o cargo de agente comercial, no valor de 197 reais. E aí você vai ganhar três presentes, né? Bônus. Caderno de questões. Dois simulados corrigidos, comentados em vídeo. E duas redações corrigidas também. Maravilhoso. Tudo isso por apenas 197 reais ou em até 12 vezes no cartão de crédito, 12 vezes de 19 reais e 65 centavos. Como que você vai fazer para adquirir aqui o nosso curso online preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, ou na barra de comentários vai ter um link. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionada a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações, tá? E vai ter um botãozinho lá, você vai clicar nesse botão, clica aqui para garantir a minha vaga, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Começará a estudar aqui com a gente no Vencendo com Cursos, ok? Mas se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. Chama lá, um consultor nosso vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Ou você pode também chamar na central de atendimento, tá aí o número, ó, 11974656052, tá certo? Então faz o seguinte, ó, clica no link aí abaixo, faz a sua matrícula, inicie imediatamente os seus estudos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê na plataforma, hein? Ó, seria seu professor de vendas e negociação, código de defesa consumidor, entre outras. Valeu, obrigado e até mais. Clica aí, faz a matrícula e inicie seus estudos com a gente.